Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Parabenizar o prefeito Gera, a secretária da Teixeira, por tudo que vocês estão fazendo para São Paulo e Catupe, estamos muito felizes, o município de Catupe, 11 fanfarras, é isso? É 11? 11 fanfarras! Tem um time de futebol de fanfarras e parabenizar a gestão, que é o compromisso com a música, nas escolas e a arte, e vocês estão de parabéns! E todos vocês, preparem a moção, segura o coração, que daqui a pouco vem a moção, independente do resultado, vocês saem de cabeça erguida, vocês fizeram uma grande apresentação, tá bom? Seguindo o nosso protocolo aqui, bota aqui na mão, o barão, conduza aí! Valeu, presidente! Obrigado pelas palavras! Agora, passar a palavra para a secretária de Educação, Ana Teixeira! Boa noite, gente! E hoje se apresentaram aqui, nem apenas uma no convite, mas todas com participação especial, é um motivo de muito orgulho para nós, né, Gera? Que pensamos em constituir essas camparras desde 2013, que nós estamos batalhando para que cada escola nossa do Ensino Fundamental 2, tivesse sua própria camparra e conseguimos! Então, eu quero agradecer a sensibilidade do prefeito Gera por apoiar o projeto de música nas escolas, por ter também fundado a nossa escola de música, né, E aqui, quero estender esse agradecimento, Gera, a você, a todos os músicos, mas em especial a Guilherme Scott, que está aqui conosco, que é um músico muito comprometido com as camparras, que ajudou muito nesse processo, tem nos ajudado muito, né, Então, a gente sabe que é uma caminhada longa, mas estamos muito orgulhosos de ver a evolução desse trabalho aqui, e principalmente de ver o interesse e o empenho como mudou em muitas escolas a relação desses alunos das confarras com a própria escola. Nós estamos vendo de perto o resultado, né, da música e das confarras nas unidades escolares. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês todos, né, e esperamos no próximo ano nos encontrar aqui novamente, né, Gera, já falamos sobre isso. E 7 de setembro, com certeza, os alunos estarão na rua, mas a gente pretende se fortalecer cada vez mais a participação da CINFAS na vida escolar e na vida da comunidade do Catum. Então, gente, parabéns a vocês todos, muito obrigada. Valeu, nossa secretária. Valeu. É, dando continuidade, vamos ouvir agora a palavra dele, que fez também que isso acontecesse, o nosso prefeito Gera. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer ao nosso querido Deus pelo dia maravilhoso que passamos aqui, desde as 9h30, 10h que estamos aqui na praça, fortalecendo esse vínculo com as pessoas que gostam da música e, principalmente, que dão o apoio para as nossas fanfarras. Como a nossa secretária falou, são, desde 2013, que é um projeto que iniciou-se, e a gente quer ver se até o próximo ano a gente ainda aumenta bastante esse número de fanfarras aqui no nosso município. Quero agradecer a BCDF, né, a CBF, ao seu presidente, a todos os componentes aqui que nos apresentaram com essa festa magnífica. Quero que vocês, no próximo ano, estejam novamente aqui organizando esse concurso. agradecer a todas as fanfarras dos municípios que vieram aqui, sintam-se abraçados, todos vocês que estiveram nesse dia aqui com a gente, e voltem no próximo ano para a gente ter o nosso quarto concurso aqui no nosso município. E queria pedir a Deus que nos leve de volta, sãos e salvos, às suas residências, que vamos ficar, embora tenha sido por pouco tempo, mas todo o catuense vai sentir saudade das belíssimas apresentações que vocês fizeram aqui. Um grande abraço e que Deus os leve. Valeu, meu prefeito. A gente agradece a ti pelo apoio. Obrigado. E dando continuidade, lembrando também que dia 18h8, terá o 10º 5 no Funcã, concurso intermunicipal de bandas e fanfarras de candeias, dia 27, em todos os caminhos, leva a candeias. Vamos agora aqui para a entrega do troféu. A organização da Bahia, em 14 de agosto, falou o nosso coordenador, o Grande Marcão. Nível 1 musical, cartel, com 55%, 55 pontos, Funesbi. Figurino, com 34,8, Funesbi. Baliza, com 58 pontos, Funesbi. Balizador, com 50 pontos, Funesbi. Regente, com 32,5, Funesbi. Cívico, com 45,5, Funesbi. Mó, com 34 pontos, Funesbi. coreográfico, com 36,5, Funesbi. Em primeiro lugar, com 368,58, Funesbi de Amagosa. Gostaria de convidar o prefeito Jera, para fazer a entrega, no primeiro lugar, a Funesbi, na cidade de Amagosa. Vamos lá. Nível 2, Musical, com evolução. Nível 2, Musical, com evolução. Cartel, com 58,7, renovação. Figurino, com 37,9, renovação. Baliza, com 71,5, Congresbi, com renovação. Balizador, com 78,5, renovação. Regente, com 32,3, renovação. Cívico, com 49,3, renovação. Mó, com 39,5, renovação. Coreográfico, com 46,5, renovação. Em primeiro lugar, com 513,72, renovação da Bahia de Lado de Freitas. Gostaria de combinar a secretária de Educação, Ana Teixeira, para fazer a entrega, no primeiro lugar, a renovação. Atenção, os componentes da renovação, por favor, se dirigirem ao ônibus, que eu vejo o site de saída. Todos os componentes da renovação, por favor, se dirigirem ao ônibus. Vamos lá? Nível 2, musical. Cartel, 56,2. Vamos, Ita! Figurino, 37,8. Vamos, Ita! Baliza, 82,9. Vamos, Ita! Balizador, 82,5. Vamos, Ita! Regente, com 36,2. Vamos, Ita! Cívico, com 44,4. Vamos, Ita! Mó, com 36,4. Vamos, Ita! Coreográfico, com 48,4. Vamos, Ita! Em primeiro lugar, com 399,3,3. Vamos, Ita! Vamos, Ita! Vamos, Ita! A secretária de Esporte e Lazer, ou, desculpa, secretária de Esporte e Lazer, senhor, Adonai! Vamos, Ita! 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 Obrigado. Vamos lá, dando continuidade, nível 3, musical, cartel, com 59,3, Famuzi, figurino, com 39,7, Famuzi, Baliza, com 83,5, Jéssica, Balizador, com 85,6, Leões da Bahia, Cívico, com 40 pontos, Famuzi, Cívico, com 49,6, Famuzi, Com 39,5, Leões da Bahia, coreográfico, com 50 pontos, Famuzi, Em terceiro lugar, com 406,97, Jéssica, de Santo Antônio de Jesus, Gostaria de convidar, para fazer entrega, no terceiro lugar, o senhor Guilherme, Lembrando a todos, que a arbitria, A Fomeg, ela só concorre aqui, no concurso, ela não está concorrendo com outras fanfarras, Tem que passar para os nossos amigos aqui, que a Fomeg, ela fez a apresentação dela, E conta com o concurso, ela não fez, não concorreu com as outras fanfarras, Vamos lá, segundo lugar, com 411,24, Leões da Bahia, de Teveia, Gostaria de convidar, para fazer entrega, no segundo lugar, a Leões da Bahia, o vereador Rubens, Valério, por favor, aqui em cima, Atenção, companheiros da Jéssica, da Jéssica, Jéssica, por favor, se dirigiram, É o ônibus que o mesmo está de saída, com o boleto da Jéssica, por favor, se dirigiram, É o ônibus que o mesmo está de saída, Lembrando a todos, que ainda tem a geral, viu pessoal, Vamos lá, em primeiro lugar, com 433,34 pontos, Com 11, de 102, gostaria de convidar, A secretária da administração, a senhora, Mariana, Mariana, para fazer a entrega, no primeiro lugar, Vamos agora, ao campeão geral, Senhora, Mariana, para fazerетade, no primeiro lugar, A senhora,GO! Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora. Pode continuar, vamos lá, campeã de geral, nível musical para evolução, com 503,72, Renovação da Bahia Gostaria de convidar O prefeito Seu Gera Para fazer entrega do primeiro lugar O campeão geral Vamos lá Nível musical Campeão geral Com 433 Vila 34 Vamos lá Vamos lá Gostaria de convidar O presidente da associação Juntamente com o diretor financeiro Seu Valves Para fazer entrega Do primeiro lugar de campeão geral A Tomuzi Descrição e Legendas a A Gabina A Tomuzi A Tomuzi A Peatori A